O Globo hoje dedica a capa do seu caderno de esportes ao Fluminense e diz que o fluo de corpo fechado. O Fluminense já está em Porto Alegre, vai treinar no estádio do Grêmio. No dia de São Jorge, foi ontem, Fred treina normalmente e Abel escala time titular com o Boom, zagueiro guerreiro, é o que escreve o Globo, para enfrentar o Inter no Sul no maior desafio da temporada. Foi ficar em primeiro lugar e pegou justo o Internacional. A Zero Hora fez também hoje, peço que a gente puxe essa página aqui para a gente mostrar, uma comparação dos elencos. Ouviu comentaristas e fez uma comparação dos elencos. Embora o Inter tenha feito a pior campanha dos 16 times que ainda estão vivos na Libertadores, está aqui a página da Zero Hora, não há um consenso. São três comentaristas ouvidos, um deles é o Paulo César Vasconcelos, o outro é o Gustavo Hoffman, o outro é o Leonardo Oliveira da Zero Hora, o Gustavo Hoffman é da ESPN Brasil, e não há um consenso, você não consegue apontar, quando você compara jogador por jogador, uma superioridade tão clara assim do Fluminense, que fez a melhor campanha, contra o Inter. Você concorda com esse equilíbrio e com a dureza que promete ser esse confronto? Em primeiro lugar, eu acho que esse tipo de comparação deve ser feita em relação ao momento que o jogador vive. Então, por exemplo, o momento que o Thiago Neves vive hoje não é igual ao momento que o Thiago Neves viveu na Libertadores de 2008. Logo, o Thiago Neves hoje talvez perdesse na comparação com os jogadores do Internacional. E é isso, mas eles destacam, eles falam que é o Tinga agora, que o Tinga, alguns deles destacam. Você vê, até o Tinga está melhor que o Thiago Neves, então é algo ali a chamar a atenção. Mas, por exemplo, você tem o Dátolo, que está jogando muita bola. Isso. O Daliessandro não vai jogar. Você tem do lado do Fluminense o Rafael Sobbs, que alterna boas e más partidas. Mas, enfim, eu acho que o Wellington Neves é um desfalque seríssimo para o Fluminense. Eu acho maior até do que o Daliessandro para o Internacional. E o Fluminense tem um outro desfalque seríssimo que as pessoas não têm comentado, que é o Valencia. O Valencia arrumou ali aquele meio campo do Fluminense na proteção à zaga, que encaixou com uma luva. Desde que ele se contundiu, o time não tem jogado bem. O Edinho, ao lado do Diguinho, não rende a mesma coisa que o Valencia rende. Agora, quando você diz que o Wellington Neves é um desfalque mais importante do que o Daliessandro, é porque você está dando moral para o Wellington Neves como o melhor jogador do time na temporada, né? Porque o Daliessandro é o maestro do Colorado. É, mas eu acho que o Wellington Neves, sem o Wellington Neves, o Fluminense perde muito... Então, você está valorizando... não é que você está diminuindo o Daliessandro, você está valorizando o Wellington Neves na temporada. Com o outro individualmente, eu estou falando em relação ao esquema dos dois times. A importância deles para os times. Porque eu acho até que o Inter, sem o Daliessandro, ele ganha um pouco mais de velocidade. O Daliessandro é um cara que prende mais o jogo. Então, nesse aspecto, eu acho que... Assim, não é... o Wellington nem realmente faz muita falta, porque ele não tem o substituto à altura no Fluminense, né? Então, realmente, eu acho que...